Se inscreva nas nossas parcerias de Once Upon a Time O primeiro Facebook que acreditou na gente foi o Lana Divas e o Once Upon a Time Brasil Lá você tem várias fotos interessantíssimas da série Fotos de bastidores, fotos do próximo episódio E também o link do episódio completo, legendado, toda semana para você conferir Então se inscreva ainda hoje, Lana Divas e o Once Upon a Time Brasil Outro Facebook que está acreditando no nosso trabalho É o Wicked Queen Pretty Regal Lá você vê fotos mais pessoais dos atores Fotos engraçadíssimas de Snapchats E muitas e muitas curiosidades Então se inscreva ainda hoje, Wicked Queen Pretty Regal Todos os links do Facebook estarão na descrição do vídeo Olá, internautas, tudo bem? Aqui é o Lana Sabaini E eu venho com mais um vídeo bem legal aqui do canal Eu amo falar, então você já sabe, Léo? Solta sua vinheta aí Gente, então estamos de volta com o Once Upon a Time Que bom e que volta, hein? Que episódio maravilhoso Eu amei o episódio Estilo primeira temporada Tiveram alguns, mais ou menos, umas coisinhas assim que eu reclamei Mas nada que interrompa o episódio, nada que prejudique Muito, muito bom Então vamos lá Vamos lá que eu tô com saudade de falar da série Só que tem uma coisinha que eu tenho que falar antes, gente Já falei em outros vídeos meus que eu moro em frente a uma rua movimentada E eu tô gravando mais cedo Eu sempre gravo meia-noite, uma hora da manhã Que não dá tanto barulho Mas hoje eu não posso Também eu tenho que acordar cedo Então vai ficar barulho Porque eu não posso lá pedir pros carros pararem, né? E eu não tenho microfone, então... Fazer o quê? De vez em quando vocês vão ouvir uns carros aí Mas... É a vida Então descobrimos a origem do nome da Emma Swan Que massa, cara Porque Swan significa cisne E ela tá lá na rua, triste, abandonada É uma dó dela, né? De como ela cresceu com isso tudo Deus do meu, nossa Deve ser muito, muito triste, muito triste E aí ela encontra um menino E o menino fala assim Ah... Ela tá rasgando as folhas de contos de falas E ele fala assim Não, não sei o quê Olha isso aqui do patinho feio Do patinho feio Ele não sabia que era um cisne E cisne em inglês é Swan Que é o sobrenome dela Não, porque você tem que acreditar Que essa história é linda Que se ele acreditou que ele era um cisne Você também pode acreditar Eu achei muito, muito interessante E aí ele indicou um lugar pra ela, né? Pra crianças que são abandonadas E ela chegou lá e deu o sobrenome Emma Swan Eu achei muito interessante porque Se ela cresceu órfã Como é que ela tem um sobrenome? Eu nunca tinha pensado nisso Como é que ela tem um sobrenome? Ele, né? Muito interessante Eu gostei porque teve tudo a ver com o conto de fadas Assim, foi bem ligado Foi muito, muito bom E lá naquele mundo lá que não existe Que a Regina foi buscar a Emma O Robin chega e rouba as duas E a Regina fala assim Você nem me conhece? Como assim? E aí rouba as duas E o Harry aparece no começo do episódio Também não aparece mais depois E quer sequenciar a rainha e tal Porque ela matou os avós dele e tal Se lascou Aí o Robin O Robin tá muito meninão nesse episódio Eu achei ele tão meninão E eu vou falar mais pra frente Alguns motivos também, calma Então o Rumble vê o filho dele, né? Vem cá Vem cá Porque o filho dele é um cara de capuz Aí ele fala assim Peraí Como é que você tá crescendo assim, meu filho? Você é um bebê? Como assim? Ele falou que ele esteve em um lugar Que o crescimento é diferente Ali como Storybrooke ficou 28 anos Sem eles envelhecerem Então o lugar que ele estava com a fada negra Passava muito rápido E ele foi muito, 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 muito Maltratado pela fada negra E ele quer ser um salvador Não, mas antes disso ele fala assim Ela tentou me fazer um cara ruim Mas eu não sou um cara ruim Aí eu percebi que você não é um cara ruim Você quer matar a Emma? Aí a Bela fala assim Então você não vai me matar? Não, eu vou matar sim Eu sou um cara bom Mas eu vim pra matar a Emma Que eu não me fez nada Você entendeu? Né? De gente boa assim O inferno tá cheio, né? Ele chega e fala assim Não Eu quero matar a Bela Porque eu quero ser um salvador E aí eu não entendi uma coisa Porque Por que não pode ter dois salvadores? O Aladino é um salvador O Aladino é um salvador Não é? E a Emma também Então o que ele não pode também Ser um salvador? Junto? Não entendi Por que ele tem que matar a Emma Pra ser um salvador Ele quer matar uma pessoa Pra ser um salvador? Pra salvar as pessoas? Não entendi nada Isso eu não entendi mesmo não E pra completar Ele fala assim Porque quando eu matar a Emma Eu serei um herói? É, meu filho Eu não quero um herói Desse perto de mim não Não precisa me salvar Não precisa ter o trabalho De me salvar E a Emma procura o Pinóquio Pra ele fazer um herói Pra ela se fugir dali, né? Pra a Emma E a Regina fugir dali Só que a Regina Foge Eu vou perguntar ao Robin Se ele está feliz sem mim Regina, deixa eu te falar um negocinho, querida Ele não sabe que você existe Como é que ele vai estar feliz sem você Ou com você? Ele não sabe que você existe Você entendeu? Como assim? Não entendi essa pergunta dela Por que, gente? Eu vou falar Eu entendo Né? Eu fico imaginando As cenas foram tão tristes Tão tristes Ela se despedindo do Robin Ela falando do Robin Que eu fiquei pensando Eu e o Léo Se o Léo tivesse morrido Deus me livre Bate, bate na madeira Bate na madeira E eu Por um instante Em algum mundo Alguma realidade paralela Encontrasse com ele Eu ficaria louca Você entendeu? Eu também Faria coisas que não tem sentido Que é o que ela fez Ela foi lá procurar Perguntar Não, eu vou perguntar Se ele está bem sem mim Cara, ele não sabe que você existe Mas isso é uma coisa sem sentido E apaixonados Pessoas apaixonadas Que amam demais Fazem isso Você entendeu? Então É compreensível É uma coisa assim Que a Regina Com a cabeça sensata Com a cabeça no lugar Não faria Acharia ridículo Mas O amor Ele faz você ser idiota Entendeu? Então eu meio que entendi ela Eu entendi Porque As cenas dela com o Robin Foram muito tristes Eu quase chorei Cara Quase chorei mesmo E a Regina Vai lá no bairro Contar o Robin Quando ela chega Meu filho Iva Queen Iva Queen É óbvio né Que as pessoas iam fugir dela É lógico né E ela chega do nada Assim Você está feliz? Cara Ele acabou de te roubar E você está Se importando Se ele está feliz Foi isso que ele pensou Por que você está se importando? Acabei de roubar você E a Regina e o Robin São presos Juntinhos São presos E a Emma está conversando Com o Pinoco Ela fala tudo Fala que é a salvadora Que não sei o que E aparece o Hulk Gente Quanto que eu ri O ator Fez muito bem Porque ele está velho Passou 28 anos Ele está com a barriguinha Ela falou assim É Eu vou ter que tirar aquele rum Dei Com os doces Dei Muito bom E ele Maravilhoso cara Ele tem que fazer comédia também Esse ator Muito muito bom Ele tentou prender eles ali Tentou Estou salvando a princesa aqui Mas ela falou Eu não preciso ser salva não Dá licença E aí O que acontece Ele Tenta salvar a Emma E a Emma faz um poder nele E aí ele quebra O A É A ferramenta Que o Pinoco precisava Para fazer o guarda roupa Ele fala Ele fala que não tem como fazer mais Que não consegue E assim Foi uma cena assim Curta Mas foi bem legal Porque o Hulk Me fez rir muito E aí nós temos Um dos diálogos lindos Da Regina Com o Robin Porque os diálogos deles Foram todos bons Foram maravilhosos E aí eu conversei com ele E ela fala assim Ah mas você Deve ser feliz Porque você é realizado Você é um herói Ele fala assim Desde quando que eu sou herói Não é um herói não Mas foi Como assim Você rouba dos ricos Para dar para os pobres Ele fala assim Quem disse Eu roubo dos ricos Para ficar mais rico Ah não Mas não pode ser você E aí ela descobre Que ele fez isso Depois que ele perdeu a Merriam Então ele está no mundo paralelo Porque ele não tem a Merriam mais Então ele está sozinho E aí ele fala Que não Não é feliz Ele fala assim Eu não sou feliz Não sou completo Eu sou perseguido E tudo Então ele está Fudido ali Naquele mundo Ele está danado E aí me chega o Rupert E salva os dois Mas o Rupert fala assim Não Mas eu quero matar você também Porque você colocou a Bella Naquela torre E olha os ossos dela Cara Então aquele mundo paralelo A Bella Alguém matou a Bella Ela falou assim Não, não fui eu Por quê? Porque ela prendeu a Bella No Storybrook E o que aconteceu com a Bella lá cara? Que confusão Mas foi muito interessante Muito bom Assim Porque Aquele mundo paralelo ali Ela não teria prendido a Bella Será que ela matou? Não sei Ela falou que não matou Não sei Ficou complicado Mas ficou ótimo Adorei Adorei E a Regina e o Robin São presos E aí Teve outro diálogo Só que esse diálogo Ele foi bom Do lado da Regina Do lado do Rob Eu não gostei Porque ela falou assim Então você acredita em mim? Que existe outro mundo? Que não sei o que Mas se existe um mundo Que eu tô melhor Que eu tô melhor Que essa vida Que eu acredito Então ele não acreditou nela Porque ele gostou dela Porque ele gostou dela Porque ele amou e tal É porque ele queria outra vida É porque ele não queria aquela vida Que ele tava Você entendeu? Foi isso que eu entendi E aí Ele deduz Que ela ama ele Que ele é amado por todos E tal E pela cara dela Ele viu Que ela amava ele mesmo Mas parece que ele só acredita Ou só deu moral pra ela Porque ele queria uma vida melhor Não por causa dela Entendeu? E aí nós descobrimos Que aquele menino do começo Que conversou com a Emma O negócio do patinho feio e tal É o Pinóquio Já tava meio na cara, né? Mas é o Pinóquio E aí ele fala Que ele não consegue Ele não consegue fazer o O guarda-roupa Do jeito que o pai dele fazia Porque a ferramenta foi quebrada e tal Mas a Emma falou assim Não, você consegue Você consegue Se eu conseguir Dar a volta por cima Se eu conseguir fazer as coisas Que eu tive que fazer Você também vai conseguir Vão lá que você Então tipo assim Ele ajudou ela E ela ajudou ele Com a mesma história Com o mesmo diálogo Cara, maravilhoso Isso é o nosso Pan-A-Time Que dó da Regina Na despedida Cara, que cena incrível Que eles vão embora E a Regina Começa a despedir do homem Só que a Emma fala assim Ah, leva ele Mas ele não é real Como é que eu vou levar ele? Aí quando ela vai começar Não, eu vou Eu vou pra você Você tá vendo? Ele não foi Porque ele gostou dela Ele foi Ele até fala Eu vou pro mundo Que ninguém tá me perseguindo Ele foi Pra uma vida melhor Ele não foi Porque ama ela Porque gostou Talvez não amasse, né? Só tava ali naquele dia Mas teve aquele sentimento Nada Ele foi pra ter uma vida melhor Então eu não Não acreditei no amor dele Eu acreditei no amor dela É óbvio Agora dele Não gostei Então aí Depois tem a cena Que elas voltam E o Robin quase não volta Ele acaba voltando E tudo e tal Foi emocionante Mas por parte da Regina Não por parte do Robin Porque, né? Não senti o amor dele Não consegui sentir Que ele gostou dela Foi só por interesse mesmo Infelizmente E me aparece o Gideon É isso? Gideon? Não sei Gideon O filho do Rob e da Bella E ameaça a Emma E aí ela tava conversando Com ele ali E aparece todo mundo Cara, nesse tempinho Que eles aparecem Não dava pro Rob Ter empurrado o filho, não Não matado ele Machucado Mas empurrado Pra ele não acabar com a Emma, né? Mas não O, 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 né? Esperaram o Gideon Dar um feitiço neles Aí ele começou a atacar a Emma E a Emma falou assim Eu vou morrer Mas não hoje E aí ela ataca ele E ele vai embora Assim, foi uma cena assim Curtinha Mas foi até emocionante Eu só não gostei Que eles ficaram olhando assim Até o cara fazer alguma coisa E não fizeram nada Mas aí o Gideon foi E eu notei Que não seria aquela cena Que ela ia morrer Porque ela não tava Com a mesma roupa Né? A cena que mostra Que ela vai morrer Não sei Ela vai morrer Ela tá com uma blusa preta Regata, né? E ali ela tava com o casaco Eu pensei Ela vai tirar o casaco Mas não Ela não foi ali Que aconteceu e tudo E aí ela mostrou pro Gideon Que ela tá com força Porque ela voltou a ter poder Gostei também Massa Muito massa E aí piadinha do final Da Emma com o Hulk Porque o Robin Hood Olha pro Hulk E fala assim Vem cá meu filho Como assim Como assim que você tá novo? Você é velho Mas a Emma falou assim Não Pode deixar Hulk Nós vamos te dar mais água Nós vamos tirar Aqueles doces seus E ele falou assim Água tá aqui pra beber? Isso é o que um pirata falaria Isso é um Atitude pirata Ele vai tirar meu rum? Você lembra do Pirata do Caribe? Por que tirar o rum? Por que tirar o rum? Tá muito bom E aí no final Eu não sou por causa do filho Eu não sou por causa do filho Não queria cara Eu queria que eles voltassem Por causa deles Aí o filho ser uma consequência Você entendeu? Então eu fiquei decepcionada Eu não quero que eles voltem Se for assim eu não quero Se for de outro jeito Eu aceito Assim eu não quero Mas parece que a série Vai se encaminhar pra isso Que eles vão se juntar Por causa do filho E vai ser assim E eu não queria cara Eu queria que eles voltassem Porque o Rumble Amo ela de verdade E não vai mais mentir pra ela E é isso Essa é a minha análise De Once Upon a Time Desculpa Tá se o cenário ficou mais ou menos Mas é o que tem pra hoje Eu quis mudar um pouquinho O cenário E eu estava com muita saudade De levar a Once Upon a Time Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram Por favor Dê um joinha embaixo Também se inscreva no canal Comente o que eu não comentei Alguma coisa que eu não entendi Alguma coisa Vocês sempre solucionam As minhas dúvidas Eu adoro isso Também se inscreva No Facebook e no Twitter Vai estar todo o link na descrição Gente, muito obrigada E até o próximo vídeo Beijo Tchau